Esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo aqui a escritora, jornalista, ensaísta, colunista, professora. Jornalista eu não sou. É, os jornalistas ficam bravos quando chamam, mas é bom chamar também. É isso. Ruth Manos, eu agradeço a você, Ruth, por estar aqui com a gente. Nesse canal Democracia na Teia, a gente tem conversado sobre política, mundo contemporâneo, comportamento. Eu queria te fazer uma pergunta a partir de uma frase que eu vi sua, que eu achei peculiarmente interessante, que é assim, alguma coisa do tipo que você cada vez mais se enche com gente que é muito igual a você e que cada vez mais você prefere gente diferente de você. É isso mesmo? É isso. Antes de tudo, Pandé, queria te agradecer, muito feliz de estar aqui e acho que mais do que nunca é importante a gente debater a democracia no Brasil, que bom. Então, e sabe que eu estava comentando com alguém sobre esse texto ontem, que eu escrevi esse texto, foi um dia que eu estou fazendo meu doutorado, né, estou sofrendo agora para acabar, nem me fale, e eu pesquiso muito numa biblioteca, muito bonita, uma biblioteca municipal em Lisboa, onde eu moro, né, com meu marido que é português, e tem uma varanda onde as pessoas sentam para comer no intervalo e tal, almoçar, e eu olhei para aquela varanda e tinha cinco pessoas completamente diferentes uma da outra. Então, tinha uma pessoa chinesa que você não sabia ser homem ou mulher, um pouco andrógeno, tinha um homem com cara de maestro maluco, com aqueles cabelos, tinha dois meninos gays, sabe, todos descolados, bem vestidos, fazendo um trabalho que parecia de design, tinha uma freira angolana, e eu fiquei tão maravilhada com aquilo, porque eu que pesquiso muito em faculdade de direito, é aquela padronização, né, as pessoas são razoavelmente parecidas e uniformizadas. E como eu estava reparando nisso, que é, como é boa a diferença, porque a gente se sente mais à vontade para ser quem a gente é. Sei. Quando eu estou na faculdade de direito, eu sempre fico achando que, ai, meu sapato não está o ideal, ai, eu devia estar carregando os livros de civil e não tem nem livro aqui. Então, assim, você se preocupa em estar dentro de um padrão. Enquanto eu olhava para aquilo, eu falo, aqui, me aceitam do jeito que eu sou, assim como cada um na sua diferença. Então, eu estou... Quer dizer que a diferença ajuda, ajudaria a gente a sofrer menos com a intenção de ser mais dentro do mesmo padrão. Eu acho que sim. Eu acho que, e eu falava isso no texto, né, que eu acho que, às vezes, a diferença nos traz muito mais liberdade do que a semelhança. Muitas vezes, a semelhança faz com que você seja escravo daquilo. Você precisa estar ali, parecida com o outro, na expectativa do outro. E ali a gente era livre. E, assim, sabe, diferença, filósofo, né? Por favor, professora. Então, assim, não. E a diferença diferente, uma das formas de você falar isso em grego antigo é héteros. Sim. Né? Então, assim, você acha que essa questão da diferença também funciona para a relação entre uma mulher, no sentido de que o fato de sermos diferentes dá um gosto específico por sermos diferentes? Olha, eu acho que a diferença que está nas pessoas está muito pouco atrelada ao gênero. Eu, sinceramente, acho. Eu me identifico muito mais com o meu pai do que com a minha mãe, né? Me identifico no sentido de ser parecida. Amo os dois igualmente. Mas eu e meu pai, a gente é o mesmo tipo de personalidade e tal. Enquanto eu e minha mãe são super diferentes uma da outra. E até a conversa, a gente demora mais para encaixar. Né? Então, eu acho que... Eu sempre brinco isso. Eu dou graças a Deus de ter casado com um homem muito diferente de mim. Porque se ele fosse igual a mim... De personalidade, você fala. De gênero. Então, por exemplo, eu brinco. Eu tenho menteada de oito anos. Quando ela chega com a lição de casa da escola para pedir ajuda, eu falo, área de... Exato, é seu pai. Área de humanas, eu. Então, eu falo, graças a Deus. Porque se eu tivesse que somar fração, hoje em dia com 30 anos, a gente estava perdida, eu e ela. Então, eu acho que essa coisa da diferença entre os casais é super importante. E acho que o gênero é o de menos. Acho que é a personalidade que precisa ser complementar uma a outra. Quer dizer, você acha que a diferença que passa pela diferença do corpo não conta? Não tem nenhum impacto na experiência humana? Eu acho que não. Acho que tem a ver com cabeça, afeto e vontade. Mas, então, a minha questão é a seguinte. Por que que... Se tantas diferenças contam, por que essa não contaria? Justamente a que tem elemento físico. Visualmente, talvez, né? Mas, eu acho que a gente pode encontrar diferença em tantos fatores de vida. Signo, tipo de inteligência, gosto de comida. A gente pode se encontrar e se desencontrar em tantas esferas da vida. Com cabelo, sem cabelo. Em signo. Ai, eu adoro. Não começa a falar nisso que a gente está perdido nesse episódio. Qual é seu signo? Eu sou geminiana. Isso quer dizer, tipo, comunicação, coisa assim? Isso, comunicação. A pessoa que está aqui olhando para você, vira para cá, faz outra cá. A gente é malandro. E ascendente? Ascendente em câncer, para ter coração. Ah, então você é gente boa, é isso? Porque câncer dizem que é gente boa. Dizem. Gente boba, né? Coração. É um pouco... Gente boa, gente boba. Eu tenho uma lua em Capricórnio, que me deixa esperta, pé no chão, cumpre o prazo, chego no horário, graças a Deus. Capricórnio significa que você é organizada. É isso, se fosse gêmeos com câncer, era loucura total só. Mas você falou que não vamos falar de estrutura porque você gosta, você leva a sério isso, você acha que é uma referência importante? Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma astróloga que falou uma coisa muito interessante, que ela fala assim, ninguém tem dúvidas do quanto a posição dos astros mexe com a maré. Isso é uma coisa aceita. E as pessoas ainda questionam muito se mexe com a gente que é feito de mais de 80% de água. De água, sei. Então assim, eu achei uma explicação interessante. Eu acho que não é se pautar em astrologia, parar, vou ser amigo dele, não vou. Mas eu cada vez mais tenho buscado entender as pessoas pra tentar não julgar. Então todo tipo de referência, psicologia, astrologia, numerologia, sei lá, qualquer coisa que me faça olhar pro outro e pensar, poxa, ele é assim, 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 por causa da história dele, por causa da experiência dele de vida, por causa do astro. Eu quero entender e acolher. Eu acho que esse tem sido a maior batalha na vida. Especialmente com as pessoas com quem a gente tem diferenças. Sim. Então tentar entender e falar, não é um defeito, não é uma coisa ruim. A pessoa tem ali seus desafios. Eu, uma aluna minha, acho que era no passado, pouco tempo, falando de astrologia, ela falou, ela é ariana, e ela falou uma coisa muito engraçada, que foi assim, Pô, meu Deus, eu sou a ariana, meu ascendente é a Ares, também. Ares, tanto no signo quanto no ascendente. Ela falou que tava começando a mentir, porque todo mundo perguntava isso, tá na moda, né? E tava começando a mentir porque os caras ficavam com medo. Muito bom, né? Porque Ares com Ares. Ares é gente brava, né? É, minha irmã. E você é o quê? Eu sou taurino. Taurino, gosto muito dessa gente, trabalhadora, pé no chão. A gente ali organizada, que vive com o pé no chão. É difícil tirar o pé do chão, né? Tem um pouco de inveja, sabe? Tem gente que é meio destrambelhada, signo de área, tem um pouco de inveja. Tem um pouco de inveja. Gêmeo e área? É. É, taurino é de terra, né? Guloso. É isso. Gosta de coisas que dão prazer. Eu vi uma vez que você acha que a definição são quatro patas no chão e um par de chifres. Pra cima. É isso, não. Andando, andando, andando e quem tiver no caminho, tá? Eu acho que é isso. E você acha isso legal? Acho. Queria ser, queria. Queria. A vida ia ser mais fácil do que ser essa borboleta com momentos de choro. Momentos de choro é do câncer, né? É. Minha filha é de câncer, ela fala isso. Na verdade, o meu conhecimento de astrologia vem das coisas que ela fala, né? Eu escuto e tal. Mas me fala uma coisa, você acha então, Ruth, que uma mudança no comportamento dos relacionamentos entre homem e mulher nos últimos anos, é claro que há. O que você pontua nesse processo que você acha importante? Nas relações entre homem e mulher. Isso é uma coisa muito interessante, né? Eu que estudo muito as questões de gênero e feminismo, eu acho que a gente às vezes tem uma falsa impressão de que as relações entre homem e mulher agora estão muito melhores, que os homens, né? Adoro o verbo, os homens estão ajudando com as tarefas domésticas, em vez de fazer a parte deles, já que todo mundo trabalha fora. Tipo, ir lavar as roupas, né? É isso, né? Que pessoa adorável, coloca a roupa no cesto da roupa suja. Mas eu acho que a gente às vezes cai numa cilada, especialmente a gente, né? Privilegiado, branco, São Paulo e tal, de não entender a gênese da coisa, né? Eu fui num, tive num congresso no qual uma professora italiana falou uma coisa que virou a epígrafe da minha dissertação de mestrado, na qual ela dizia, a mulher nunca foi emancipada. Ela foi requisitada pelo capital. Sim. E aí ela continuava dizendo assim, as tarefas domésticas nunca foram redistribuídas entre homem e mulher. Elas foram transferidas para uma outra mulher, mais negra e mais pobre. Quando chegar em casa, também vai encontrar as suas tarefas domésticas à sua espera. Então eu acho que quando a gente fala, ah, as relações evoluíram, as coisas estão muito melhor no nosso meio, com a média alta, não sei o quê, por que que os casais não brigam por causa da louça? Porque tem uma mulher lavando mais cedo. Porque tem a empregada. Porque tem alguém que tá sendo paga pra isso. Então a gente precisa entender, eu acho que é importante ter isso em mente, que ah, não foi a mulher que foi emancipada e agora não existe esse problema. O problema existe, ele só foi delegado pra outra mulher. Então, tem uma passagem do Walter Benjamin clássica, em que ele faz uma crítica, então, ao movimento da época dele, sufragista, feminista e tal, de que elas estavam entendendo tudo errado, digamos assim, porque elas estavam querendo emancipar as mulheres, fazendo com que as mulheres ficassem na mesma condição dos homens, sendo explorados pelo capital. Então, eu lembrei disso quando você falava. Então, assim, o que seria então uma emancipação? De fato, que não seja simplesmente ganhar salário e gastar no shopping. Isso é interessante, né? Que na verdade, somos todos escravos do capital. Hoje em dia, homens e mulheres, não é dizer que tá todo mundo mais livre, tá todo mundo mais oprimido. Mas dentro dessa opressão, que as pessoas tenham pelo menos os seus pequenos instrumentos de liberdade, né? A mulher que hoje trabalha e consegue pedir o divórcio, não depende de um homem que sustente ela e os filhos, enfim, essa história toda. Eu acho, Pondé, que precisa... A questão, hoje em dia, né, tá se debatendo muito emancipação feminina e tal. Eu detesto ter um empoderamento feminino, eu confesso que eu detesto... Eu também não gosto dessa palavra empoderamento em geral, né? Eu também não, não gosto, né? Não quero poder, quero igualdade, quero direitos, é muito mais básico do que isso, né? Acho que é muito que ficam floreando pra não usar feminismo, porque feminismo ainda assusta pra quem não entendeu o que é feminismo. Acho que pra quem entendeu já é uma palavra tranquila. Mas a gente tá falando muito sobre questões de feminismo nessa nossa ótica muito do privilégio e das pessoas de classe média alta, que é importante. Mas a gente precisa olhar, especialmente pro machismo, do qual todos nós somos vítimas, os homens, inclusive, pela base, né? Não adianta a gente tá falando, ah, em igualdade salarial e tal, é importante, claro, mas não adianta a gente falar só disso se a gente não for mudar o comportamento na base, nas escolas, na forma como a gente trata as crianças. Então, assim, é uma luta diária e é exaustivo, é exaustivo ser uma mulher que tá militando nisso, que tá lutando por isso, porque a gente compra briga constantemente. Falando dia a dia, assim. No dia a dia, então, assim, outro dia, bobagem, fui buscar a minha enteada na escola e aí os meninos de 7, 8 anos, a gente saindo, vieram brincando e perguntaram, ah, pra ela, né? Se ela sabia qual era a flor favorita das mulheres. E ela falou, não. E eles falaram, tu limpas. Então, é brincadeira entre a tulipa e, em Portugal, tu limpas. Com crianças de 7 anos. Um moleque de 7 anos falando isso? Um moleque deixando graça. E ela, tipo, nem entendendo. Tu limpas de que é você que vai limpar? Porque a mulher é quem limpa, é a flor favorita, porque tu limpas é a mulher. É muito grave. Eu nunca vi um nível de sofisticação dessa, assim. E de onde esses meninos trouxeram isso? Trouxeram de casa. Para as crianças dizerem, é porque estão repetindo de alguém. Os portugueses são mais machistas que os brasileiros, no seu dia a dia, você acha? Ou é tudo igual? Na atual circunstância do Brasil, Monter, acho que nem em outro planeta a situação está pior. Você está falando por causa do governo e tal. Mas acho que não só do governo, mas das máscaras que vêm caindo no Brasil, das pessoas não terem o menor constrangimento de extravasar opiniões, opiniões não só com as quais eu e muita gente não concordamos, mas opiniões antijurídicas, opiniões ilegais, opiniões criminosas, né? As pessoas estão num momento no Brasil em que agora tudo bem, né? As pessoas que ainda falavam assim, ah, não, no fundo ela tem um racismo, no fundo tem um machismo, uma xenofobia. As pessoas ficavam ali e faziam uma piada só com aquele amigo na cotovelada. E agora está liberado, né? Eu estive numa reunião agora no escritório em que tinha um advogado de 70 anos. Aqui? Aqui em São Paulo, que uma hora eu sou sócia do meu pai, eu só segurei a mão do meu pai assim e ele fez uma coisa tipo, vai, antes que a gente perdesse o cliente do escritório, porque eu não podia ficar ali. Então acho que deram carta branca para as pessoas falarem as maiores aberrações, né? Você acha que tem uma coisa tipo assim, pelo fato do Bolsonaro estar no poder, agora vamos usar a palavra do outro lado, mas pessoas assim estão se sentindo empoderadas de falar o que quiser. Estão se sentindo respaldadas, estão se sentindo seguras. Então assim, voltando à sua pergunta, existe machismo em Portugal? Existe, existe machismo no mundo inteiro. Portugal é muito diferente da Noruega e da Alemanha, mas ali existe um padrão ético, né? Sem contar que o direito está muito mais avançado do que aqui. Existe machismo? Existe, pra caramba. Mas não existe o que está acontecendo aqui. E isso tem sido um bálsamo, porque a gente tem que ter certas conversas e tal, mas aqui ninguém consegue conversar. Então acho que aqui, pelo menos nesse momento, está pior do que Portugal. Está muito pior. Agora eu queria, voltando a começar falando dos tipos de feminismo e tal, recentemente, lendo uma coluna de uma colega da Folha, duas colegas, a Miklos e a Antônia, elas faziam referência a um livro, que eu não li, eu li a coluna delas, em que elas faziam uma separação entre o feminismo liberal e o feminismo dos 99%. 99% no sentido de que existe 1% que é rico. É essa ideia. E que a diferença entre o feminismo liberal e o feminismo dos 99% é que o liberal, que elas remetem a Hillary, eu imagino que a autora remeta a Hillary Clinton como exemplo, é o feminismo que acha que a questão é garantir igualdade salarial e garantir, sei lá, divórcio, aborto, essas coisas básicas. Mas que o feminismo dos 99% é o feminismo que, na verdade, retoma o discurso da luta de classes. É isso que você está pensando? Isso é muito interessante. É, eu cada vez mais tenho tentado ler, não só em relação ao feminismo, mas ler livros em geral de mulheres com origens muito diferentes da minha. Eu acabei de ler um livro que eu adorei, um livro que é considerado para adolescentes, que chama O Ódio que Você Semeia, que foi adaptado para o cinema pela Fox, que é escrito por uma moça da minha idade, do Mississippi, negra, e ela contando da vida de uma menina negra no gueto norte-americano, como a gente precisa entender isso, né? Eu não quero ser a feminista branca, privilegiada, que está falando aqui sobre, ai, foi terrível um dia que eu estava no ônibus e um homem encostou em mim. Eu não quero ser essa pessoa. Apesar de que isso é chato. É horrível, é horrível, mas do tipo, eu não quero achar que a questão acaba onde acaba a minha vida e a minha experiência. Se eu quero me envolver com feminismo, eu tenho que entender tudo isso. Pô, a obra da Jamila Ribeiro, sabe? E tantas outras, Bell Hooks, tantas mulheres que têm muito mais a dizer para a gente. Então, acho que existe um perigo, como em todos os debates, da gente ficar com essa visão Itaim Bibi que a gente está aqui. E não pode ser. Não pode ser. E eu que brinco, a gente não precisa ir até os países muçulmanos, a gente não precisa ir até o sertão do Nordeste, a gente não precisa nem ir até o capão redondo. Basta a gente ter um olhar atento para entender que essas questões são presentes aqui fora. E a gente tem que olhar um pouco além da própria existência. Eu acho que esse é o maior exercício. Então, assim, se eu entendi bem o que elas falavam no texto, o feminismo 99% é a nova forma de luta de classes, elas parecem retomar a ideia do Walter Benjamin, de que a luta que as feministas iam fazer era para acabar com as desigualdades dentro do capitalismo. E não simplesmente lutar por salários iguais. Eu acho que, enquanto a gente não entender que todos os, né, no direito agora a gente não usa mais, tento não falar em minorias, porque minorias nem sempre é uma questão numérica, mas em grupos vulneráveis, sempre que a gente está falando de qualquer grupo vulnerável, a gente tem que entender que é uma luta conjunta. Mulheres, negros, homossexuais, todas, isso é um grupo, eu brinco, né, quando eu fiz meu TED eu brinco, são pessoas que já nasceram devendo na praça. Então a gente... Como é que é isso, já nasceu devendo? Porque, né, a gente tem um sujeito ideal, o sujeito ideal... Ah, nesse sentido, taquendo o ideal. É isso. E aquelas pessoas que vêm com uma coisa menos, então, ih, é mulher, é uma coisa menos, ih, é negra, é uma coisa menos, ih, é gay, é obeso, nasceu na América Latina. Periferia do mundo. Eu brinco, o meu irmão, que é sociólogo, ele fala isso, ele fala, pelo menos eu nasci na América Latina pra entender o que é ser de um grupo vulnerável. Achei que nem você, né, que bom der. É homem, é branco, não sei o quê. Mas eu duvido que você nunca tenha sentido, né, na carreira acadêmica, estando fora do Brasil, quando a gente está na Europa e tal, aquele certo olhar de que, bom, você é um pouco café com leite. A gente sente isso, uma certa condescendência, né. Sim, quando eu estava na França para o doutorado, eu entrevistei, na época, para o Estadão, onde eu comecei em jornal, o Rui Fausto, que foi meu professor aqui na USP e acabou sendo meu professor em Paris 8. E o Rui Fausto, ele me falou uma expressão que eu lembro até hoje, que ele disse assim, os europeus nunca conseguem acreditar que na volta das caravelas vieram índios, no sentido de nativos do outro lado, que pensam como eles, falam como eles, dominam a língua deles e se expressam como eles. Eles continuam nos olhando, achando que a gente vai, de repente, puxar um arco e flecha. Mas uma coisa que eu acho interessante nessa experiência é que, assim, quando se escreve em português, que é uma língua periférica, espanhol é menos periférica, português é muito periférica, então existe aquela coisa de que quem escreve em inglês, todo mundo lê, todo mundo conhece. Quando você escreve em português ou qualquer outra língua periférica, só quem lê português conhece. Então, às vezes, quando você vai num debate, como eu já tive em situações assim, com alguém que é de língua inglesa, você, no caso eu, que estou na posição periférica, num certo sentido, estou numa posição melhor que ele. Eu sempre sei o que ele pensa, ele nunca sabe o que eu penso. Isso é interessante. Eu já experimentei isso algumas vezes, recentemente, no ano passado, em que quem escreve em inglês, eu, você e todo mundo que conhece inglês, sabe o que eu penso. A gente fica numa posição de poder. É, a gente fica numa posição de poder. Sabe que isso me lembrou muito uma história que uma advogada, agora no evento do Dia da Mulher que eu estava, ela contou uma história que eu achei um raciocínio genial. Que ela, quando foi assumir um posto importante numa empresa que só tinha homem e tal, chegou um chefão pra ela e virou e falou assim, então, aqui, veja bem, né? Você é a primeira mulher, sempre teve homem. Eu estou preocupado com você, se você vai saber lidar com isso. Isso é uma empresa? É. E aí ela olhou pra ele e perguntou. Ela falou, fulano, você pode perguntar, você joga tênis? Eu jogo. Você é destro? Ela falou, sou. Você já jogou com canhoto? Ele falou, não sei. Então, deixa eu te explicar. Eu jogo tênis há 30 anos e eu sou canhota. E eu sei muito bem quantas vezes eu joguei com destro. Então, quando você me pergunta, pergunta quem está preparado aqui. Quem pode não estar preparado são vocês, que nunca jogaram com essa minoria. Eu, que sempre fui a minoria oprimida, sei exatamente o que eu passei. Então, quem pode não estar preparado são vocês e não eu. E acho que é exatamente essa história. É exatamente isso. A gente está tão acostumado a ler em outra língua, a pesquisar em outra língua e ver o que está acontecendo. A gente acaba assumindo essa posição de quem já sofreu muito com um jogador que não está percebendo a sua condição. É porque ele acha que, então, não precisa saber o que você escreve. Quem é o visitante? Quem é o outro da Simone de Beauvoir? Tanto que, recentemente, vai haver um debate, que estão chamando do debate do século, entre o Titek, o esloveno, e o, como é o nome dele? Peterson, Jordan Peterson, canadense, psicólogo. E eu estava no Jornal da Cultura e isso foi pauta, e a gente estava falando disso. Eu lembrei de uma coisa, que no momento que eu falei, quem estava comigo achou estranho, mas depois entendeu, que era assim, olha, a gente tem que levar em conta que o debate é em Toronto. Então, o Peterson vai falar inglês? Evidente que o Titek fala inglês, mas ele deve ser dado a ele o direito de falar a língua dele, e que traduzam para o Peterson. Porque por mais que você fale uma língua estrangeira, não é a sua casa. E você não pensa igual. Porque a língua prende você dentro de certas estruturas, né? E às vezes isso não acontece. Então, o sujeito, todo mundo que é intelectual, fala inglês. Senão a gente não é aceito, né? Senão você não fala o mundo. Senão você é marginal para sempre. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, como que você vê, fala-se de milênios para cá, milênios para lá, jovens e não sei o quê. Os jovens que não falam inglês hoje, eu sei isso por conta de aulas, que esse assunto às vezes aparece, se sentem um pouco como se estivessem condenados a não ter futuro nenhum. O que eu queria te perguntar, né? Que assim, tipo, sei lá, hoje, 2019, em São Paulo, eu não falo inglês, eu tenho 18 anos. O que eu vou fazer na vida, né? Você acha que existem questões mais específicas desses jovens hoje, milênios, sem entrar muito na classificação, mas pensando quem nasceu no final, meados de 80 para cá, até começo dos anos 2000? Eu acho que, e dentro dessa sua classificação, até faria uma certa divisão, né? O que eu sinto? A gente teve uma geração, que eu acho que vai até um pouco além dos anos 80, de gente que tinha que sobreviver, sabe assim? Tanto, tipo, trabalho tem que ser o que for, eu tenho que pegar as coisas pelo chifre, vou trabalhando e vou fazendo, especialmente falando aqui de um meio, classe média alta e tal, né? Acho que dos seus alunos e tal, que o pessoal tinha que ir ralado, tipo, vou agarrar essa chance, uma coisa até ambiciosa, eu preciso ser o melhor, eu preciso ter o melhor cargo e não sei o quê. E de repente surge uma outra geração, né? Que eu, não sei se chamam de milênios, mas eu vejo mais simples e só 90 para frente, que tem outras prioridades. Não quer dizer que sejam prioridades erradas, melhores ou piores, mas que eles estão muito mais naquela coisa do carpe diem, do vou ser feliz, do tipo, vou abraçar minhas causas, vou usar canudo de metal, é super legal, mas do tipo, tá numa outra onda, na qual parece que o trabalho deixou de ser uma prioridade. e às vezes o estudo vem junto, né? Então, às vezes, cara, acho lamentável as pessoas que não tiveram oportunidade de aprender inglês e pegar esse mundo que massacra culturalmente isso. Agora, a gente também começa a ver uma molecada que teria chance de estar fazendo isso, mas estava fazendo outra coisa, estava sendo feliz, entendeu? E que é importante, mas eu acho que, né, eu que trabalho como advogada e tenho um marido que também tem uma empresa pequena, e ele não é advogado também. Não, graças a Deus, né? É a diferença, entendeu? Tem que ser. A melhor parte do nosso casamento é que ele fala português de Portugal e é português do Brasil, a gente não entende nada um que o outro fala, é por isso que dá certo. Se eu entendesse o que ele falava, ele dizia o que eu falava, a gente não tinha casado. de Portugal inglês, casado com uma francesa. É isso. A maior parte do casamento deles é porque um era francês, ela era francesa, ele era inglês, eles não se entendiam direito. É isso, de manhã se ele me pede uma coisa eu não faço, à noite ele acha que eu não entendi, não é uma vontade. Exato, é ótimo, tem dado muito certo. Mas... Você estava falando de jovens. da dificuldade que você tem de encontrar gente que queira agarrar um trabalho e falar, cara, vou dar o suor por isso. Ninguém está falando de fazer um milhão de horas extras, bobagens que a minha geração e as outras, acho que um pouco mais para trás, fizeram muito do tipo, sacrificar a vida, sacrificar direitos em nome de emprego, carreira e tal. Mas está gerando um outro extremo, que é a galera que um mínimo de compromisso você não encontra. A galera fala assim, do tipo, entrou no emprego agora, olha, em dezembro eu vou para a Califórnia na casa da minha irmã. Você não acha que eles têm grana, eles têm alguma grana, por isso que eles podem fazer isso? É e não é. Quanto mais grana, pior é a situação. Mas a gente, mesmo na galera que não tem muita grana, a gente vê um comportamento do tipo, se não for aqui, é outro lugar, entendeu? Então assim, é claro que... Sei. E é o que eu falo para os meus amigos advogados, para com essa bobagem de só querer contratar estagiário de faculdade top, vai olhar para a molecada, eu que dava aula na Zona Leste, que é essa molecada que quer agarrar a oportunidade de ficar. Então é isso. É isso que eu estava pensando. Mas mesmo nesse público, está mais difícil. E eu acho que tem um vídeo muito interessante que eu vi de um professor canadense, que ele dizia que essa geração foi a geração que não teve os pais em casa por causa do trabalho, que viu os pais se separarem, que viu o preço da ausência. Então, eles querem virar o jogo agora. Eles falam, eu não vou ser agora aquela pessoa que mais me magoou, que eram os pais ausentes. Então, e aqueles pais que também, por serem ausentes, mimavam e não sei o que e tal, e agora eles chegam na empresa e acham que tem que ser tratado com baby wipes, entendeu? Calda Fã pra ser baby wipes e papinho de fruta. Cara, não, entendeu? Foi assim na sua infância, estava tudo errado, agora é outro esquema. Então, assim, é uma crise, né? É uma crise. É porque eu já escutei uma vez aqui numa empresa que, no mundo corporativo, que eles tinham, estavam começando uma política nova de contratação, uma empresa que trabalha com pesquisa em mídias sociais, uma política nova de contratação que era só contratar profissionais jovens, sempre gente jovem, que venha de escolas da Zona Leste, Zona Norte, exatamente isso, porque gente que vinha da Zona Oeste, assim, sabe? Da Zona Sul, da parte rica da Zona Sul, não queria pegar no pesado. É claro que, eu acho que isso, às vezes, acaba virando um estereótipo, porque... Tem de tudo, claro. Isso não é verdade, mas tem aí, no sentido estatístico, a impressão que fica é que milênio, grosso modo, é muito mais uma característica econômica do que necessariamente uma questão só de idade, sabe? Sim, tem um componente, assim como dentro do feminismo, assim como dentro de todas essas questões, se a gente colocar o componente econômico, a gente faz uma cisão de novo, de quem está para que lado, e é verdade isso. Agora, eu tive uma experiência engraçada, que foi, eu dava aula na Zona Leste, e era professora assistente na PUC, e eu amo a PUC de paixão, meu pai é professor da PUC, me formei na PUC, meus pais conheceram na PUC, filha da PUC. Literalmente, eu com todas as letras, mas, teve uma vez, que eu dava aula de processo, de processo do trabalho, e eu apliquei, eu fiz questão de aplicar a mesma prova, para a molecada de uma turma muito ruim, que eu tinha na PUC, sabe, turma de manhã, todo mundo, tipo, as pessoas sabem que o futuro delas está garantido, tipo, ah, meu pai tem um amigo advogado, eu vou para esse escritório, ninguém estava muito dando bola, e a minha turma à noite, na Zona Leste, apliquei a mesma prova, e eu fiz questão de levar as provas da Zona Leste para os meninos da PUC, eu falei, eu quero que vocês olhem, a diferença de média de nota, foi abissal, porque tem gente que está falando, eu preciso disso, essa é a minha chance, então eu falei, então se toquem, porque na hora do concurso público, não vale o nome de vocês ali, não vale de quem você é filho, onde que é o seu apartamento. Quer dizer que, aquela velha máxima das avós, que o sofrimento forma caráter, continua funcionando? Ah, eu acho. Obrigado. E Gabriel, que prazer. Muito bom. A gente vai retomar a partida aí. Foi bom, e agora essa mãozinha aqui ficou bem braçada, ó, pareceu ensaiada. Muito bem. Dá para ficar mais, né? Estouramos muito não, um minutinho, no máximo.